Trepar em frente, subindo a montanha mágica, subindo a montanha mágica, não vai parar o tempo, ele sempre corre em frente, é uma linha, não é um círculo, é uma linha de ciclos, o início é o fim do início anterior, o fim é o anterior do próximo início, trepar em frente, subindo a montanha mágica, não vai parar o tempo, ele sempre corre em frente, é uma linha, não é um círculo, o fim é o anterior do próximo início, é uma linha de ciclos, o início é o fim do início anterior, Tchau, tchau. 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 Comportamento coletivo de descentralização. Subindo. Subindo, pá. Em frente, pá. Foi sugerido que a mente de grupo pode se fundir numa desambiguação redirecionada numa agência de enxame. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri